Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção Olá! É muito bom estar encontrando com você para dizer Jesus salva, Jesus nos enche com o Espírito Santo Jesus nos cura, Jesus nos liberta, Jesus nos perdoa Você crê nisto? Tenho a certeza que sim Por isso, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo São Francisco de Sales diz O grande proveito da alma não consiste em pensar muito em Deus e sim em amá-lo muito Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Com certeza você já ouviu o Evangelho da mulher pecadora que todos queriam apedrejar Ela havia sido pega cometendo um pecado com um homem e foi levada à presença de Jesus Todos esperavam que Jesus confirmasse o apedrejamento daquela pobre mulher Jesus surpreendeu todo mundo dizendo conforme lemos em João 8, 7 Quem de vós estiver sem pecado seja o primeiro a lhe atirar uma pedra Depois destas palavras começou a escrever alguma coisa no chão Alguns estudiosos dizem que eram os pecados dos acusadores daquela mulher No final os dois ficaram sozinhos E Jesus com ternura ajudou a mulher a entender que podia começar uma vida nova mesmo tendo errado Dizem que esta mulher era Maria Madalena Não sabemos ao certo Mas se for verdade ela se transformou em uma nova mulher Ela recebeu o privilégio de ser uma das testemunhas da ressurreição de Jesus Lembre-se sempre Não importa qual seja o seu pecado Ou o tamanho do seu erro Ou de qualquer outra pessoa A cruz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo Você recebeu perdão Você foi curado Você foi liberto Por isso Não fique se acusando do seu passado Pelo contrário Aproxime-se de Jesus E permita Que pelo seu preciosíssimo sangue Você seja agora curado Deus maravilhoso e Deus bendito Que o sangue derramado na cruz do Calvário Possa realmente trazer para cada um destes teus filhos e filhas A cura que estão necessitando O perdão Para libertar Todas as amarras do passado Daqueles erros Tristezas Traumas Pecados cometidos E nós te damos graças Porque cremos Que isto está acontecendo Em nome de Jesus Amém Eu estava com um cisto Nas minhas costas Meu ombro direito E fui ao médico Ele constatou que era realmente um cisto Que eu tinha que fazer uma pequena cirurgia E eu determinei Que eu não ia fazer essa cirurgia Aí eu peguei o lencinho De Nossa Senhora dos Prazeres E determinei pedindo a ela Que me curasse Desse cisto Que eu não fosse preciso fazer a cirurgia E que sim Que ela ia fazer essa pequena cirurgia Fui à igreja do Itapcirica Molhei o lencinho Sobre as águas dela E voltei para a minha casa E dormi com o lencinho Durante três dias Em meu ombro Ao colocar a minha mão Já não estava mais o cisto E minha mãe diz Pedi para minha mãe olhar E ela falou que parecia Que estava feito Uma pequena cirurgia Nossa Senhora me curou Ela fez a cirurgia Oi amiga, tudo bem? Oi Márcia Oi Olga Que saudade de você, né? Que saudades, amiga De estarmos juntas na missa No grupo de oração, né Olga? Mas nesse momento Nós devemos permanecer em casa Mas graças a Deus Temos a internet, né? É verdade Então, eu estava aqui em casa Pensando esses dias Como você está fazendo? Para contribuir com o programa Encontro com Cristo Pagar as suas contas Através do computador Ou do meu celular É muito fácil Ah, é verdade Pela internet, né? É só acessar o site Encontro com Cristo Escolher a opção Da sua doação E pronto É verdade, Olga Nós temos muito que colaborar Com o programa É verdade, minha amiga Que a evangelização Não pode parar Nesse momento Devemos permanecer em oração Que tudo isso vai passar Tchau, minha querida Um beijo Tchau, Olga Tchau, Márcia Fica com Deus Acesse o nosso site De segunda a sexta-feira Faça com que os remédios Faça com que os remédios Sejam eficazes E tragam a saúde Peçamos também A intercessão De Nossa Senhora dos Prazeres Entrando em sua capela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Vamos pedir A benção Da água Para que tomando Com os remédios Seja fonte de cura Para a nossa vida Deus maravilhoso E Deus bendito O teu filho Jesus Cristo Prometeu Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Que esta água Receba a benção Para se tornar Um medicamento espiritual Para trazer A saúde Para os teus filhos Amém Beba um pouco Desta água E depois Vá tomando Com os seus remédios E também Dando Para os enfermos Receba agora A benção De Deus Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Derrame A benção Da saúde Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Livro Batalha Espiritual Nem todos acreditam Que o mal existe As batalhas espirituais São uma realidade Pois não é contra homens De carne e sangue Que temos de lutar Mas contra os principados E potestades Contra os príncipes Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Que habitam A região celeste Você quer entender O que é batalha espiritual? E o mais importante Como vencê-la? Leia o livro Batalha Espiritual Que há muitos anos Tem ajudado as pessoas A vencerem as mentiras Do demônio Adquira o livro Batalha Espiritual Do Padre Alberto Gambarini Em nossa loja virtual Lojaencontrocomcristo.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias Aqui é seu lugar Encontro com Cristo ALEGENCIA ALEGENCIA